Música Para dar as boas-vindas, convidamos a representante da Secretaria Municipal de Educação, Liliane Gálio Aires. A gente está aqui hoje para mostrar, a gente tem que mostrar o que a gente faz e o que a gente conquista. Então é uma conquista de todos nós, de toda a equipe da Secretaria de Educação. Hoje eu estou representando a professora Marisa, mas eu quero dizer que nós trabalhamos com uma LDO de 2000, feita pela gestão anterior, em 2013, teve alguns percalços, mas eu acho que com tudo isso a gente conseguiu muita coisa, sabe? E este ano, tudo que a gente não conseguiu cumprir o ano passado, com certeza nós vamos cumprir, tá? Assim, eu sei que faltou material escolar para as escolas, ainda um pouco de quantidade, mobiliário. A gente está lutando bastante para que todo mundo tenha uma qualidade melhor, que as nossas crianças tenham uma qualidade na educação, que eles possam se desenvolver, né? Construir o conhecimento. E a gente tem que propiciar isso, enquanto governo, enquanto Secretaria Municipal de Educação, e fazer para que isso aconteça. Muito obrigada. Representando as diretoras das escolas, Eliane Tamborsky e Nunes dos Santos. O que eu tenho para dizer, assim, é agradecer a nova administração, né? Tanto que já aconteceu nas escolas, as melhorias. Falo também pela minha escola, a Escola Alcino, a reforma do prédio, né? Algumas coisas, hoje já aproveitei, já pedi mais alguma coisa, né? Mas acho que faz parte, né? Então, represento todas as minhas colegas, né? Agradecendo a melhoria de tudo o que aconteceu nas nossas escolas, nas creches também. Obrigada. Vamos passar a palavra, nesse momento, ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Deomar dos Santos, do lado. Em nome da Câmara de Vereadores, para nós, eu orgulho esse momento. E também, em nome da base de governo, que a gente tanto torce para que o governo dê certo. Dá para ver o quanto vai qualificar mais as nossas escolas e as nossas creches, né? Sabendo que, da necessidade, né? Descateamento que tinha antigamente nas nossas creches. E temos certeza que, com esse governo, com a vontade que todos têm, né? Que a prefeita também tem, com essa garra que ela tem. Nós temos certeza que essa administração vai dar certo. E temos que começar pelo menor, que é as crianças. E tendo esse equipamento melhor dentro da nossa escola, Temos certeza que as mães, os pais dessas crianças, os próprios professores, Educadores, vão ter mais condições também de oferecer o melhor serviço, o melhor trabalho. Então, em nome da Câmara, eu quero agradecer a oportunidade e desejar uma boa noite, uma boa semana a todos. Um abraço. Neste momento, passamos a palavra para a prefeita municipal de Torres, Nilvia Pinto Pereira, para fazer uso. Neste momento em que nós estamos, na verdade, aqui, prestando contas de uma parte daquilo que nós adquirimos no ano de 2013. Por que é que nós conseguimos, assim, economizar e comprar bastante coisa no ano de 2013? Porque todo mundo ajudou, todo mundo foi parceiro, né? É uma continha daqui que foi deixada de gastar, é uma torneira que foi fechada melhor, é uma lâmpada que foi fechada, que foi apagada na hora certa, que a gente não deixou. A gente acha que isso não significa grande coisa, mas no cômputo final significa, né? Com tudo que nós compramos, com tudo que nós adquirimos, com toda a valorização que nós fizemos no servidor público. Porque nós tínhamos um foco no primeiro ano. Não tem como a gente governar com servidores públicos que não são qualificados, com servidores públicos que não são valorizados e com uma máquina sucateada. Não tem como. Primeiro arruma a casa, primeiro arruma a máquina, valoriza, conversa com os servidores, dialoga com as instituições sindicais, estabelece a política de valorização dos servidores, da qualificação, para a gente preparar as coisas para andar melhor. E acho que o ano de 2013 foi muito produtivo para todos os servidores públicos. Pudemos realizar algumas coisas, muitas outras coisas não puderam ser realizadas, muitas coisas a gente tentou realizar e não conseguiu. Nós conseguimos, este ano, pagar todas as contas do município de Torres. Nós assumimos o governo com um saldo devedor de quase 11 milhões de reais, né? Nós tínhamos que fazer as nossas contas, mas nós tínhamos 11 milhões que tinham sido deixados para nós pagar. Foram pagas todas as contas do exercício anterior e, além disso, nenhum fornecedor que prestou serviço para o município no ano de 2013, todos receberam até 31 de dezembro. Todos aqueles que encostaram as notas fiscais até 31 de dezembro, todos receberam. Nós, a Prefeitura Municipal de Torres, depois de 138 anos, não deve um centavo para ninguém. Para ninguém a Prefeitura deve. Ninguém. Ainda, pagando todas as contas, nós fechamos o ano com 7 milhões e 664 mil reais em caixa. 7 milhões estes que serão utilizados para a conclusão de todas as obras da saúde, de todas as obras da educação e para nós pavimentarmos 54 ruas no município de Torres no ano de 2014, certo? Então, foi com muita seriedade, com muita decência na política, com muita honestidade no trato com o dinheiro público, que não é nosso, não é nosso, o que é do povo é do povo. Este foi o lema, esta foi a filosofia do primeiro ano de governo e é o lema e a filosofia do segundo, do terceiro e do quarto para a gente encerrar um governo com decência na política e com responsabilidade, sabendo que o dinheiro público é do povo e não é de quem eventualmente está no exercício dos cargos. Saiu hoje no Diário Oficial do Estado uma parceria com a Corsã, que nós vamos estar realizando as obras de esgoto e a Corsã vai estar devolvendo o dinheiro para nós. Nós vamos lá, licitamos, realizamos e a Corsã devolve o dinheiro para nós, porque a gente não vai mais esperar que a Corsã venha a resolver. Então, essas pequenas redes, essas pequenas coisas que estão pela cidade, por aí, nós vamos licitar, nós vamos fazer a obra e a Corsã vai devolver o dinheiro para nós, conforme nós vamos gastando, para facilitar e a gente ganhar também com mais qualidade. A gente tem que fazer para a cidade ficar bem, para as pessoas ficarem felizes, para as pessoas ganharem qualidade de vida, para as pessoas ganharem saúde e educação. É assim que o gestor tem que pensar, né? Para que todo mundo ganhe, para que a cidade ganhe, se desenvolva. Dobrar a capacidade daquilo que a cidade tem para oferecer. Este tem sido o desafio e a cidade tem respondido de forma extraordinária. Muito obrigada. E que todas as escolas que ainda não ganharam algumas coisas, que todas não ganharam alguma coisa, mas temos o ano de 2014 para a gente estar reequipando as escolas também, tem a demanda de nós zerarmos a fila da educação infantil. Nós assumimos esse compromisso que no ano de 2014, nenhuma família ficará sem vaga na educação infantil, porque nós vamos fazer o que for necessário. Nós vamos abrir a do Torrense, nós vamos fazer um convênio para abrir vagas lá no prédio do Lar e na Estã. Nós estamos conversando com a dona Terezinha para abrir uma demanda maior na creche do Curtume. Nós estamos comprando vagas da rede privada para que nenhuma família não tenha onde deixar a sua criança enquanto trabalha. Isso é política de inclusão social, isso é política de renda, porque se nós temos onde deixar as nossas famílias, nós podemos sair para a rua para trabalhar e aumentar a renda da família. Quando aumenta a renda da família, aumenta o ciclo econômico do município e todo mundo ganha. Compramos um terreno no bairro Ígra para construir uma creche no Ígra no valor de 400 mil reais. Nós estamos aumentando o SUPRE da Escola de Ensino Fundamental e nós estamos incluindo a Escola de Educação Infantil no SUPRE também. Agora, eu queria aumentar mais, né? Eu queria aumentar mais o SUPRE, mais a Liliane Sniu. A gente tem uma meta. Até o final de 2016, nós temos uma meta do SUPRE. Nós temos uma meta. Inclusive de estar descentralizando todas essas coisas aqui que a Secretaria Municipal de Educação está comprando a partir daqui, a gente não quer mais isso. Nós queremos passar o dinheiro para as escolas e as escolas terem autonomia para decidir com suas comunidades escolar aquilo que elas mais precisam e aí fazer a gestão financeira democrática e autônoma nas escolas do município de Torres. É um compromisso que a gente tem. Muito obrigada por que vocês vieram aqui assistir essa nossa prestação de contas e a gente vai continuar prestando conta das outras coisas que a gente comprou porque a comunidade tem direito, sim, de saber como é que nós estamos gastando dinheiro público. Muito obrigada. E assim com a mensagem da Prefeita Nível, nós encerramos nesse momento a sonenidade. Muito obrigado.